Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é um vídeo muito longo, eu vou jogar horas aqui e até onde eu der sobreviver e aí eu consiga parar o vídeo até onde der pra sobreviver Isso aqui é uma gravação que eu vou acabar virando vídeo longo, mas eu vou fazer uns shorts interessantes que eu vou colocar no canal Então mano, senta que lá vem história E é isso aí, vambora, conto com o like de vocês, você já deixou o like aí embaixo? Tá aí embaixo, tem um likezinho aí? Eu não estou vendo o seu like Estou vendo aqui ó, aqui embaixo, eu não estou vendo a parte, agora foi, agora que você deu o like, estou satisfeito, muito obrigado Sua inscrição tá aqui? Estou reparando aqui embaixo aqui ó, aqui na parte de baixo aqui, você não está inscrito Você não está inscrito no canal, você está dizendo que está na sua mente, mas você não está inscrito Se inscreva no canal agora, tá? Vídeo todos os dias, tá bom? Eu parei de fazer vídeo a roda assim, porque eu nem estava vendo Eu falei, caraca, que desperdício, e eu estava morrendo por dentro Tem um vídeo falando sobre tudo isso, eu não vou repetir de novo, porque vai parecer chato Então vambora, vamos jogar Downstead, vamos tentar sobreviver a esse mundo, mano Cara, meu máximo foi 14 dias assim, solo, mas eu vou tentar me... como é que fala? Me superar Eu acho que a superação é a fonte de energia do brasileiro Eu acho que o brasileiro, ele cresce nos momentos de superação E quando a gente está na merda, a gente consegue, como é que fala? Não é dar mais, né? Mas assim, a gente consegue ir melhor nas situações, né? A gente consegue fazer as coisas melhor Quando a gente está bem demais, tipo assim, está muito tudo legal A gente não liga, não se importa com nada Então a gente vai dar esse gázinho aqui Calma aí, deixa eu ver se tem alguma... Um negócio aqui trapalhando Ah, taxa de atualização Ué, por que ela não muda? Ela não muda por quê? Tremor de tela, desativar a distorção Por que alguma coisa... Tá, Bloom Tá Aceita Bloom de coisa Vambora É isso aí, já peço o like, se inscreva aí, mano Se inscreva, muito bom, né? Se inscreva aí no canal E vambora Mano, eu vou tentar pegar uns gravitos aqui E tentar ao máximo ficar de boa Pra poder sobreviver A gente precisa de graveto E esse negocinho aqui, ó Pra poder fazer uma... E pedra A gente precisa de pegar pedra também Acho que uns três desse aqui Eu já fico só pra uma noite Eu tenho que preocupar com a noite, ó Uma fogueira A gente já está garantido com a fogueira Opa, já tem uma Preciso de... Opa, picareta Picareta Cadê a picareta aqui? Não, mas o machadinho também já resolve muita coisa Que a gente consegue fazer O quê? Quebrar algumas árvores, né, guys? Olha esse somzinho Que legal A gente vai... Isso aqui é uma área de ressuscitação, tá, guys? Uma área pra ressuscitar Literalmente Fazendo bem pro mundo aqui, ó Plantando Eu preciso de pegar Isso aqui Bom, a gente está numa Parte aqui que não tem nada, ó Deixa eu ver no mapa aqui, ó A gente não... A gente vai encontrar aqui Que não tem nada pra cá A gente não tem como Sair daqui Porque não tem um barco, né? Deixa eu pegar bastante madeira Eu quero pegar pelo menos Dez de madeira E vazar Ó, já estamos na... No um terço do dia Já passou O dia passa rápido aqui, ó Que vocês estão vendo aqui em cima Na esquerda Não sei se vocês estão visualizando Mas o dia passa rápido no jogo, ó Peguei cinco de madeira aqui Como vocês estão vendo Eu acho que esse é tipo assim É o top... Top 3 Cara, assim Eu acho que é o top 2 O jogo mais difícil de se jogar De sobrevivência Ele é muito, muito difícil Muito difícil mesmo Porque tem muito Mais coisas pra você fazer nele E muito mais coisas Que você tem que fazer nele Pra poder sobreviver, tá ligado? É um jogo fácil de jogar Então se você é um marinheiro De primeira viagem, mano Você tá ferrado, mano Você vai tomar um pau aqui Você acha que isso aqui é um Terraria Um Minecraft Pra sobreviver, mano? Você é só um garotinho pequeno, mano Acho que o Terraria é muito... E o Minecraft é muito mais fácil Do que esse jogo aqui Para sobre... Em questão de, caraca Entender ele e sobreviver Né? Tô usando alguns mods aqui O mod ele não... Ele não é um jogo... Ele não é um negócio Pra beneficiar o seu jogo Ele é mais uma coisa pra, tipo Auxiliar o seu jogo, né? Mais do que tudo Eu acho Eu não tenho pedras aqui, ó Que eu tenho um caminho aqui, ó Que ele é bem... Bem escurinho Tá vendo? Tá vendo a marca no chão Onde eu tô andando? Então E nele a gente consegue andar mais rápido Opa Comida O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma fogueira normal E eu posso fazer uma tocha Eu posso fazer agora Uma picareta Ainda não Mas eu sei que essa área aqui é perigosa Porque tem esses monstruos aqui, ó De preto, tá vendo? Eles atacam Mas eles produzem ovos Mas eles atacam, né? Então Ser atacado não é muito legal Só vou passar por essa área aqui, ó Que tem um caminho E passar rápido deles Opa Picareta aqui Pronto Já vou ter o suficiente aqui Eu quero quebrar essas coisas aqui Que eles estão dormindo, né? Eles não vão levantar agora Ó Já tem bastante coisa pra poder fazer ali Beleza Eu tenho que achar um local seguro Legal Onde esteja Bom Pra poder fazer as coisas Ó Essa área aqui é boa Pra poder quebrar aqui, ó Aproveitar esse Terço do Do coisa que falta Pra poder limpar essa área aqui Pelo menos De pedregulhos Cara Eu não faço ideia De que negócio é esse É cogumelo vermelho, mano Acho que vai vir E sair algum Ceabiche daqui Sabe? Da vida Um monstro do mal No meio desse círculo todo Sabe? Ah, entra aqui Que você vai pegar fogo Sabe? Uma coisa assim Meio bizonha Eu tenho que voltar Pro caminho que eu tava Pra poder É... Continuar mais rápido, ó Quebramos muitas pedras E vamos explorando, né? O negócio é Nunca ficar parado Tipo Por mais que esteja de noite De noite Se você não Não tem uma iluminação Ferrou, mano Você morre, tá? Você morre Que o jogo te mata É isso O jogo mata você Legal, né? Ó, a minha... A minha mente Ela tá... Eu não... Eu tenho que... Estar bem com a minha mente Pra não alucinar E pra isso Eu passo no cemitério Que tem lápis De monstros aqui, né? Fantasmas Aqui é um... É um jogo de fantasmas Monstros Tem muita coisa assim Anormal, né? Tem coisas muito anormais aqui Então a gente vai trilhando Aqui o caminho de Jesus Passando com tranquilidade A gente tem como pegar Uma... Olha só Tem uma árvore aqui No meio do caminho Que legal Bom Estou ouvindo Um bichinho aqui Mas ele deve ser Vou continuar andando aqui Até achar um lugar legal aqui, ó Achei que tem outras pedras ali, ó Também Mas eu não vou pegar agora Porque não dá pra quebrar nada Porque a gente tá nesse processo, né? De... Já tá aí numa noite, né? Como vocês tão vendo ali, ó A iluminação do jogo Vai cair assim drasticamente De uma hora pra outra Vocês que viram o vídeo passado aí Já sabem como que é Ou você vai ficar aí doido Eu já tenho que tá pronto aqui, ó E pronto, eu fiz Olha lá, ó E agora eu tenho uma iluminação Vai falar que o jogo é fácil É fácil nada, família Enquanto isso, ó Eu já sei que lá É fechado Eu vou ver por essa área aqui Como que ela é Eu tenho que tomar cuidado Pra onde eu ando E eu tenho que ver o tempo Da fogueira também, tá, gente? Porque ela acaba Eu tenho que ter garantia Que eu vou ter uma outra Eu vou ter uma outra Eu vou ter mais duas Se eu precisar aqui Mas já tô passando aqui Por quase Como é que fala? 90% dessa área aqui Né, em questão Beleza Ó, já tá em 50% Eu sempre tenho que ficar de olho Pra não acabar Sendo morto Beleza Eu tô olhando aqui no mapa E eu sei que essa área aqui Eu não vou conseguir explorar legal Então eu vou pra essa área aqui de cima Que eu já tô vendo no mapa Porque eu tenho que abrir o mapa todo Pra poder Eu ter visão De onde estão as coisas E qual o melhor lugar pra acampar Porque esse é o objetivo A gente quer parar no lugar Estabilizar ali Pra poder sobreviver a mais dias Que a gente conseguir E conseguir melhores coisas no jogo, né? Essa aqui é a ideia Explorar outros lugares Criar barco Enfim A nossa ideia aqui é sobreviver A gente tentar ao máximo fazer isso, ó Estamos chegando no final dessa parte cá Olha o quanto a gente andou E parece pouco E parece mesmo, olha Tá vendo esse quadrado todo aqui? Isso aqui tudo é o mapa Olha o quanto a gente andou E parece pouco ainda, sabe? Tem negócio de abelha aqui Tem o meu boneco aqui E essas pedras aqui que vocês estão vendo São pedras que contém Ouro Essas pedras aqui, ó Essas minerações com esses riscos de Parece risco de trovão, né? Mas é risco de ouro É risco de mostrar pra gente Que tem ouro ali, tá ligado? Ó, já tá 16% Então vou fazer mais uma fogueirinha aqui Ó Isso aqui tá mostrando aqui, ó Toca do coelho tá aqui, ó Opa Eu preciso fazer mais um aqui, ó Prontinho E já vai na minha mão Posso ver de novo, ó Então a gente já tem o suficiente Pra poder Ficar bem nessa área aqui Vamos pra cá Isso aqui é vagalume, tá? A gente consegue pegar vagalume também Pra poder criar uma iluminação Mas assim Iluminação própria A gente não tem como fazer ainda É muito bom Mas por enquanto A gente não tem Essa construção Já viram aquele anime Dr. Stone, né? Que é um menino que Ele é um cientista Que ele Acorda num mundo Pós-apocalíptico Né? Que ele só Tipo Era das trevas Era das cavernas, assim Ele é muito inteligente Ele tem que, né? Fazer a civilização, né? Voltar à civilização normal Construir coisas e tudo mais Então É basicamente isso E aí voltamos Já tiro O Coisa Porque Eu quero manter Essa parte da Da tocha pra cá E eu tenho que me preocupar Com coisas Pra sobreviver ao outro dia Então eu tenho que pegar Aqui também Opa Eu tenho que pegar Esse galho aqui Que vai acabar E o feno também Que ele é o suficiente Pra fazer A tocha, né? Que a tocha é feita de galho E coisa Beleza Eu tô com Quando eu chegar em 75 de comida Eu vou comer Aqui tem Abelhas também Elas atacam Eu acho que Como toda abelha, né? Elas atacam Então eu tenho que me precaver Se eu for atacar Eu tenho que atacar Uma dessas Assim, né? Eu acho que é mais seguro Então Olha lá Eu não sou um burro Eu não sou um burro Tá vendo? Um exemplo Elas vão embora 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 Elas vão Elas só ficam até um pouco Andando um pouco Até onde a outra foi E elas vão embora A gente pode pegar ferro A gente pode pegar ferrão A gente pode pegar várias coisas Elas só vão atacar Se você matar Uma delas Ou Se você pegar É Bater na Negócio de abelha, né? Eu vou na Eu matei aquela ali Porque eu pego um ferrão desse, né? Ah lá, ó A gente tem um feno ali, ó Vocês não tão vendo Porque a minha câmera tá em cima Mas agora vocês tão vendo, ó Tá vendo o feno aqui, ó? Vamos pegar esse feno aqui Quantos de feno eu tenho? Quatro Já dá pra fazer Duas Se não me engano, duas Duas gramas aqui, ó No mapa Eu tô entrando nessa parte cá Eu quero ir nesse horizonte Aqui na minha frente Vamos logo Que já estamos no um terço do dia Olha lá Um quarto, né? Um terço não Seria um pouco mais, né? Eu tô no um quarto do dia E eu preciso andar um pouco, ó Já tô em 85 Quando eu chegar em 75 Eu vou e dou uma Olha lá Tem outra abelha aqui, ó Ela pode me dar mel Se eu matar ela Ou ela Ou outra coisa também Mas eu tenho que pegar ela Com um negócio de De armadilha do coisa Então tem que ser mais Ó Quem tá vindo lá? As amigas dela Mas já tô bem longe Então É sempre bom fazer isso Quando eles estão Bem longe Olha lá Como você consegue ter um Um gap Pra você poder sair, né? Tipo, façam isso com Inteligência, né? Tem que ser surrateiro, né? Como dizem Aqui a gente vai parar Esbarrando no mesmo lugar Esse meio aqui A gente já sabe Como que é Aqui tem a trilha do caminho, ó Se eu for pra essa trilha do caminho Na esquerda Não tem nada Então eu vou lá Fazer isso aí Que eu tô falando agora, né? 78 Acho que já é um Momento plausível Pra comer bastante, ó Pronto Acho que já é o suficiente Senão eu vou ficar sem comida Opa Falando em sem comida Olha a comida ali, ó Eu vou pegar esse feno aqui também E essa grama Limpar essa grama Pegar esse feno Porque eu tenho que me Precaver pra poder Sobreviver ao dia seguinte, né? Já tô com uma boa quantidade De pedra Ó, já tem Quantidade de pedra Excessiva Até Mais do que eu devia Eu tenho que encontrar Um local legal Pra poder estabilizar E comprar uma bolsa Pra mim Poder carregar mais coisas Tá vendo que nosso estoque Tá um pouco Um pouco A mais do que deveria Então a gente vai se preocupar Nesse sentido, né? Vamos pegar isso aqui Até dar metade do dia ali, ó Como vocês tão vendo No horário do jogo A gente vai Faz isso E sobreviver melhor A gente não, né? Eu vou fazer isso, né? E aí a gente Tanca legal isso aqui Beleza Peguei Se eu pegar Sabia que se eu pegar Dozes dessa aqui Dá pra fazer uma Uma Como é que fala? Uma gilarda, né? Que é um negócio de Planta, né? Tu pega as As flores E faz esse negócio Na cabeça Que vocês viram ali Ó Aqui tem grama E aqui tem um caminho Pra ir pra lá Eu vou pegar esse caminho Pra poder ir mais rápido E abrir o mapa Melhor, né? Ó Pelo que eu entendo aqui A gente já tem uma área De abelha aqui perto E de pedras aqui perto Junto com esses ovos aqui Mas esses monstruos Aqui vai ser chato De pegar E lutar contra Vamos passar por aqui E ver o que temos aqui Vamos passar com velocidade A gente tá nessa área aqui, né? Que tá Aqui dá pra pegar coelhos também Mas coelhos é muito chato De você Conseguir sobreviver com eles, né? Porque eles dão poucos recursos São só coelhos São só carnes, né? De uma maneira geral Opa, perdão Eu acabei batendo aquele negócio Aqui tem dois caminhos Pra cá e pra cá Deixa eu pegar essa planta aqui Que é boa que eu Me livro de um espaço do jogo Aqui tem como É... Pescar Tem como pescar aqui no jogo também Cara, assim É uma infinidade de possibilidades O jogo, né? Tipo, dá pra fazer muita coisa Agora eu vou pegar isso aqui E transformar isso aqui, ó Vocês vão ver Pronto Isso aqui é bom Que melhora a nossa Consciência, né? A mente do personagem Ela lida melhor Perfeito Estamos numa área aqui Da área dos porcos aqui, né? Isso é legal Que eles não ligam Ah não Estamos na área do... Dos peixotos aqui, cara Ainda bem que a gente tá de noite Porque a gente consegue pegar todas as moites Ai meu Deus Isso aqui me deu um susto A gente pode pegar todas as... A gente pode pegar todas as... Isso aqui, ó Talvez elas cresçam de novo, ó Essa área aqui é perigosa Porque eles atacam a gente Os porcos não Né? Tem a tribo dos porcos E tem a tribo aqui Desses... É... Desses caras aqui Eles atacam todos, tá? Só tem poucos... Poucos tipos Que eles não atacam Mas os nossos personagens aqui Eles atacam Só tem um personagem que eles não atacam, né? Que é do tipo especial deles Olha quantas frutinhas a gente pegou aqui, cara Tem muito pra sobreviver Tipo, vários dias Bem legal E eles não saem à noite, tá? Eles só saem de dia Eu tenho que preocupar aqui, ó Aqui, ó Quanto tempo vai dar? Alguns segundos daqui Alguns segundos eu vou estar com problemas E eu vou ter que sair daqui Problemas não, né? Vou sair daqui pra poder Continuar a exploração Prontinho, vamos lá Aqui vai escurecer um pouquinho mais E a gente Prontinho, já bota a luz Eu aproveitei aquele tempo ali Enquanto passava um pouco Porque já aumenta a... Cadê o caminho? Aqui, ó Minimamente a gente tá vendo um caminho aqui, ó Deixa eu ver aqui no mapa Olha só a área que a gente passou A gente cobriu uma nova área Olha isso aqui, velho Não tá aumentando cada vez mais? Olha isso aqui E é uma trilha enorme, hein? Vamos lá Vamos tentar seguir ela aqui Porque a iluminação é realmente Ela é precária aqui no jogo Ó, já vai acabar aqui Eu tenho que ficar de olho aqui também, ó E aí eu já deixo isso aqui aberto Já pra colocar Opa, o chão Nossa, é muita coisa pra se preocupar, né, gente? Ó, quando acaba Já vai direto Então é bom Quando eu espero Sempre dá 10 10 segundos pra fazer Ó, tô ouvindo um barulhinho de Aranhas São aranhas Tem aranhas por aqui Aranhas são boas Porque elas dão carne de monstro, né? Aqui é o lago, ó Então tô suave de andar Tem que andar nessa área aqui Que está protegida Porque tem um negócio aqui de baixo Ó, vocês tão ouvindo o barulho Cadê a trilha? Ele tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem que andar na trilha, né? Eu sempre olho no mapa Porque o jogo não mostra Voltei pra trilha Nossa, bem escura a trilha Aqui Essa área aqui é muito perigosa Olha o barulhinho Barulhinho da aranha Acho que ela tá seguindo a gente Abelhas E o monstro Ele vai dar um ataquezinho aqui Pra cá Vamos sair daqui Pronto Vamos queimar essa floresta Ali, ó Achei vocês Ó, já tá Já tá acabando aqui, ó Mas eu quero me garantir, né? Não sou bobo Pronto, já vai automático, tá, gente? Vocês não precisam se preocupar Em relação a isso Já vai automático pra cá, beleza? Pronto, já peguei essa parte aqui O que é aquilo ali? Vocês viram o negocinho ali? Bom A gente descobriu Que tem negócio de Qual o nome? Aqui Ixi Vamos pegar carvão aqui Carvão é interessante Pra poder comida Aí, falei pra vocês Que ia ter problema Aqui, ó Vamos plantar aqui Agora a gente tem um espaço Pra poder Perfeito Eu gosto do carvão Porque o carvão é bom Pra poder a gente fazer Algumas coisas Vamos pegar só o carvão aqui E vazar Comida a gente tem um bastante Olha quanto que a gente pegou lá Falei pra vocês Que a exploração vale a pena Tô com pouco graveto Ó, a gente já tá no final Dessa área aqui, ó Então a gente sabe Que o final dela é esse aqui, ó Ó, a trilha A trilha desse caminho de cá Ela leva Aqui, ó Beleza? Olha o caminho todo Que a gente fez Com aquela trilha Que a gente fez no escuro Então andar no escuro Também é bom Beleza Qual trilha que eu não fiz? Esse lá de cá Então eu tenho que retornar Né? Retornar como segurança Eu tenho que retornar Até por fora Pra não ser morto Pra esses monstros aqui, né? Que eles atacam a gente Olha lá, tá salvando o jogo Aí dá um lagzinho assim Normal no jogo Vamos lá Vamos andar pra esse lado de cá E ver se tem alguma coisa aqui, ó Tem aranhas A gente tem que abrir o mapa Pro jogo pra gente Até pra gente não andar em partes Que a gente não precisa Vamos lá Oxi É, realmente Aqui eu não consigo Carregar isso aqui ainda não Tá, beleza Ó, vou pra essa área de cá E ver o que tem aqui, ó Cadê o macho? Cadê a picareta? Ah, tá aqui, ó Pedras assim São essenciais, né, guys? Deixa eu ver a quantidade Que eu tenho aqui Pra ver se eu consigo Carregar legal Tenho, tenho, tenho Tenho até Vamos pegar aqui também Ó, ali já tem Outro negócio de aranha, ó Eu já sei que aqui É a área das aranhas mesmo, ó Aranha aqui Aranha aqui Ó, uma do lado da outra, ó Interessante isso aqui, hein Uma do lado da outra Vamos agora na Na parte de Ó, outra aranha aqui Essa área aqui é perfeita Pra pegar aranha Aqui eu acho que é o finzinho E não tem caminho pra lá Mas vamos ver, né Vai que, né Não tem Não tem É o fim da Da parte da ilha mesmo Você tem que explorar tudo, guys Não adianta Não tem negócio de sorte Aqui De caraca e tal A gente tem que ter A segurança de fazer coisas Pra no próximo dia A gente ficar bem Pegamos Já temos comida suficiente Pra aguentar? Temos Temos isso? Temos 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 Aqui, ó Casa de porcos Sabendo dessa informação Eu tenho ideia de que Se eu for Aqui, ó Já tenho comida A mais do que eu posso carregar Então eu já tô seguro com comida Acho que bastante até Ó, casa de porcos aqui Eu posso deduzir Eu posso deduzir que Essa área aqui Tenha Tenha mais porcos Pra aquela direção de lá Onde estão as árvores E as plantas Então a gente vai andando pra lá Pra dar uma bisolhada Ó, mas Aqui realmente é a área Das aranhas, né Uma Duas Três Quatro Aranhas aqui Opa Isso aqui é um buraco Que se a gente entrar nele A gente vai pra uma outra localidade, né Que a gente não foi ainda Né Porque a gente não encontrou Outro buraco Então Vamos ver onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Eu acho que a gente explorou isso aqui E não viu Que é o iniciozinho do jogo Olha onde a gente foi Ó Daqui Calma aí, onde eu tô? Meu boneco tá aqui, ó Beleza Essa área aqui Eu posso pegar pra que lado, ó Vamos lá Eu posso ir até andando Esse pasto todo aqui E ir pra direita Então vamos lá fazer isso agora Até tenho comida aqui, ó Isso foi bom também Que isso Come Isso Beleza Isso foi bom também Cortou o caminho pra caramba Bacana Isso foi legal Preciso de Planta, né Eu peguei pouco de Vamos lá Ó Aqui tem as plantinhas aqui E eu vou cortar o caminho aqui, ó Aqui vai demorar mais Mas eu tenho que abrir o mapa, né Guys Pode ser que tenha alguma coisa interessante ali Pode sim Mas pode ser que não também Tá Vamos lá Pode ser que não tenha nada também, né Tipo Pode ser isso tudo Eita Estamos chegando na parte do dia que tá Começando a escurecer mais um pouquinho Eu não vou pegar isso aqui Porque isso vai se manter No chão não vai ficar Ó lá Foi bom que a gente pegou até umas Ó lá Lembra que eu dei a volta aqui Lembra que eu passei nesse caminho aqui, ó E tava essa coisa aqui do lado Vamos lá Tem como plantar e fazer isso aqui tudo, tá guys Mas a gente tem que respeitar o processo do jogo Vamos pra esquerda Pra esquerda não Pra esquerda a gente foi Vamos pra direita agora A gente foi numa área mais difícil Acho que Provavelmente Eu vou encontrar uma área mais fácil De a gente estar agora Então vamos lá Opa Cheirinho de abelhas Abelhas é bom pra fazer coméia Aqui dá pra fazer uma coméia legal E aí eu tenho que andar lá pra cima E aí viu que ó Já tamo na um quarto do dia Mano, a gente deu uma ruchada aqui Legal, hein Em três dias a gente, olha quanto coisa a gente explorou Muita coisa, né Esse meio não tem nada Olha só Sabe por que não dá pra ver que esse meio não tem nada Olha essas bordinhas aqui, ó Em azul aqui, ó Que tem esses quadrados aqui, ó Quer dizer que É parte da ilha que é Não tem água Que tem água, na verdade, né Então a gente não pode passar ali, ó Área dos porcos, quer dizer Aqui já tem uma boa ideia, né Na esquerda Na esquerda do seu vídeo E na minha esquerda também Do meu vídeo Que eu tô olhando pra tela Não da câmera Na minha esquerda E na sua esquerda Estão os porcos Na minha direita estão Não Na minha esquerda estão Os sapos, né Dos monstros E na direita estão os porcos Perfeito Ele dá presentes, tá Sabia? Ele dá uns presentinhos pra gente Bom Caraca, mano E tem essa trilha aqui também, ó Que vai pra outra Outra direção Essa trilha aqui em volta dele Vai dar a volta, ó Vocês podem moldar aqui, ó Por quê? Tem uma trilha aqui Tem uma trilha aqui, ó Que faz uma volta Então a gente Meio que cortou o caminho, né A gente já sabe O que tá ali A gente já sabe bem O que tá ali Então vamos mandar até lá Não somos bobos, guys Tem coelhos aqui, ó A gente vê aqui, ó Walt Talk Fale sobre a toca do coelho Né Beleza Comida aqui Eu não devia nem comer Essa comida Mas tudo bem Eu devia ter comido E pegado ela Ok, vamos lá Ó, tem uma área aqui, ó Cheio de pedras Cheio de pedras Beleza Cadê o coisa aqui? E tem uma área ali também Ó, bacana Tô gostando dessa área Beleza Ó, não posso ter mais Não posso ter mais Não posso ter mais Como é que fala? Eu não posso ter mais o que, velho? Caraca, me esqueci agora Não posso ter mais o ouro Porque eu já tenho muito aqui Eu tenho que encontrar a área a mais Eu não posso pegar mais pedra Por quê? Não vai fazer Não vai ter como, né? Ó, tem Eu tenho que encontrar Ó, tem essa área aqui, né? Que tem essa casinha aqui Que ela só vai ser Aberta em outras localidades Beleza, aqui Tem uma trilha aqui, ó Cês tão vendo? Tem um negocinho aqui de trilha Tem um verde ali, ó Cês tão vendo que tem um verde lá em cima? No mapa? Ah, não É o mapa abrindo mesmo Uai É por aqui mesmo a trilha Ó, tá acabando aqui, ó Estranha essa área Olha quanto de coisa Eu já tenho, velho Eu já tô com muita coisa aqui na bag Vamos comer Não precisa Vamos esperar só o dia passar Senão, ó O ruim da fogueira Com coisa É por causa disso aqui, ó Isso aqui não tem problema Isso aqui que é o problema Lá, eu vou gastar o feno E o coisa Eu já tô ficando sem Então tem que dar uma segurada E o bom que aqui, ó Eu só preciso da madeira E da pedra E eu vou pegar mais madeira agora Aqui, ó Já tô preparado Só tô esperando o dia passar Pra ficar tranquilo em relação a isso Comida a gente tem um rodo A gente tem que achar um local Pra ficar Mesmo E chamar de nosso Cara, tem muita coisa ainda Pra olhar Tem essa área de cá Ainda pra olhar Eu tô vendo ali Que tem uma parte em verde De grama Então vamos ver, né O que tá nos esperando aí, né Pros Pros próximos dias Tamo no dia 3 Conseguimos, tipo Quase Ó, aqui a gente tem Rocha A gente já tá com 48 Pedra Pedrineira A gente tem 39 Se eu pegar mais uma aqui Eu completo com 40 E aí tá suave Eu comi uma aqui, ó Aí se eu pegar aqui Ela vai ficar Mais coisa, ó Mais jovem, né No caso Tem essa área pra cá ainda, né Olha que jogo grande Jesus Vou pegar essa árvore aqui Eu quero 20 de árvore agora Meu objetivo Se eu achar um na frente ali Um monstro Eu mato ele Eu só mato ele Não, filhão Eu só quero plantar Não quero Eu não consigo carregar mais Eu sei, filho Eu sei Fisicamente Você não devia carregar Nada disso aqui, né Se você pensar Você botar na ponta do lápis Você não devia tá carregando Nada disso Nossa Né A trua é essa, né Chegamos ao limite Dessa parte aqui também Bom Tem algumas partes Que não exploramos Principalmente Essa área de cá Essa área de cá A gente já viu o que é Já tem em mente O que seja Vamos dar uma ampliada aqui Quebrar essas arvorezinhas Aqui, né Ó Pelo cantinho da tela Lá em cima É que vocês não estão vendo Na câmera Mas tem Mostra pra gente Pra gente não Pra mim Que não tem Não tem Olha lá Pronto Não tem nada aqui, ó Não tem nada aqui Vou pegar esses dois gravetinhos aqui, ó Já tô com 32 Legal Eu preciso de feno daqui a pouco Acho que acima de 20 é um Pronto Qualidade do feno vai acabar Da frutinha vai acabar Descendo e aí vai dar ruim Ó Fechou Ó Exploramos essa parte Tudo aqui, beleza Perfeito A gente tá encontrando Uma espécie muito difícil De encontrar assim De primeira E realmente tá ficando Mais difícil pra gente achar Que de segunda Até terceira Que é os búfalos Que os búfalos Eles dão uns recursos Muito bons pra gente E eu trato atrás deles E eu não achei Nenhum até agora Então Isso já tá Ligando um alerta Alerta vermelho Quinto dia Vem um 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 Irritante Monstro do jogo Que é muito irritante Pedra já estamos Com o suficiente Aqui Só precisamos Nos estabelecer Em um local seguro E é isso que vamos achar Aqui Nesse primeiro momento Vamos lá Aqui é a área do feno Feno, né Ó o feno arrodo aqui Os coelhos são muito chatos De pegar também Porque os búfalos Eles são bons Eles são bons Pra proteger a gente Se alguém atacar A gente pode ficar No meio deles Eles atacam Os búfalos E aí vai ter Cinco, seis, sete Búfalos Atrás dos caras Então a gente vai ficar Bem tranquilo Com relação a isso Vamos pela trilha aqui Pra poder dar uma Opa Aqui ó Já achamos Olha lá Terra suspeita Então eles estão aqui ó Isso mostra pra gente Que eles estão bem perto Vamos lá Vamos lá Temos que ficar atentos Também A sonoridade Sonoridade Ajuda muito A gente A localizar As pessoas Tudo à nossa volta O ruim Que eu acho Que os búfalos Vão nos trazer É a sua Localização Eles vão ficar Opa Achamos mais uma parte Aqui pra pular Com certeza A gente pular aqui A gente vai entrar Numa área Completamente nova Então vamos lá Estamos na metade Quase na metade Do dia Tomara que a gente Chegue mais perto Dos búfalos Que em outra hora A gente foi aonde? Ai A gente está Numa área Muito perto Bom Aqui não é ruim não Vamos explorar Essa área aqui Que a gente não explorou Mas a gente teve A oportunidade De vir pra cá Então a gente vai Aproveitar E ir pra esse lado De cá mesmo O mais que a gente Dê de cara na parede É bom porque Ó Essa área aqui Não fui Eu não sabia que tinha Um canto aqui Pra andar pra lá Legal E a gente vem pra cá E vê o que tem Pode ser um pedacinho De coisa pequena? Pode Mas ó Expande pra essa outra área Aqui ó Onde eu estou Beleza? Tem muito Nossa Tem muito Tem muita aranha né Muita aranha Opa Vocês viram ali ó Pedaço de terra Pra lá ó Naquela gremiação Ali na esquerda Aranhas aqui Opa Quanta aranha Quanta aranha Meu Deus Olha Aracnites Isso aqui é o Homem-aranha Que isso? Olha esse ninho De aranha Gente Jesus Cristo Que isso? Como que eu passo Nisso aqui Sem lutar? Não tem como Calma aí Calma aí Calma aí Ah esse aqui é o caminho Do coisa Será? Será? Bom Interessante né guys Vamos tentar explorar Outras possibilidades Aqui ó Estou vendo que tem um caminho ali E pode ter um caminho A mais do que aquele Que a gente estaria No meio das aranhas A gente não quer lutar Com tantas aranhas Agora Porque a gente nem se estabeleceu Um local Pra poder estar lutando Claro que a gente pode Fazer isso Depois Mas num primeiro momento Não é jogo Caraca É só tem aranha Olha isso Não Um lugar perfeito Pra parar também Não tão interessante Mas é um lugar muito bom Vamos estar explorando aí Mais E mais coisas Vamos lá Caraca Muito aranha Vocês viram aquilo ali? Nossa Eu nunca vi tanta aranha Junta na minha vida Eu nunca vi tanta aranha Junta Tipo assim Em todas Em todas as vidas Tipo Não existe isso Vamos lá Tá chovendo E como a gente tá Com esse negocinho na cabeça Meio que protegendo Um pouco da chuva Isso é bom Que não ensopa As nossas As coisas que a gente tem Então isso aqui é legal Bom Não tem uma área Aqui pra cá Que a gente consiga ir pra lá A gente vai ter que passar No meio deles A noite Infelizmente Como vocês podem ver Aqui Que porcaria é essa? Ativar o portal do Maxel Mano Eu não sei disso Só tenho que pesquisar Mais pra saber O que que é aquilo ali Basicamente Ó Já tem um negócio aqui De ossos Aqui legal Eu vou Não vou mexer nisso aqui Eu vou deixar Ó Tem um monstro aqui Ó Árvore normalíssima É Normalíssima Já estamos aqui Chegando na metade Do dia Beleza Cadê o bagulho de fogueira Tá Deixa eu pensar bem aqui Vamos lá Tem minha fogueirinha aqui Tem uma área Pra explorar lá Nas aranhas Eu vou explorar Lá nas aranhas Quando Ó Temos aqui Duas coisas interessantes Esse portal aqui Do Maxel Que eu não sei o que é Eu tenho até PX-ar Fora do vídeo Pra saber legal Eu tenho Essa área Cheia de aranha Eu nunca vi Tanta aranha Na minha vida Eu acho que Tipo assim Eu fizer um Uma base ali Beleza Mas eu tô curioso Pra saber O que essa outra área aqui Que estão depois das aranhas Se é a área de monstro Tipo Muito Forte Eu tenho que achar os búfalos Né São parte importante Da nossa Mano Tem muita aranha Mano Deram uma bufada Nas aranhas Velho Olha isso Velho Que loucura Ah Já vão vir atrás de mim Uma Quando uma Vem atrás de você Ela fica marcada Por conta do meu negócio Que eu falei Que eu usei Né Bom Ah lá Aquela parte lá Não É Eu ia falar que não exploramos Mas exploramos sim Legal jogo Ai meu Deus Confusão Eles comem Eles comem eles mesmos Eles são escrotos Toma 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 Acabou na hora certa Cozinhar Será que isso aqui é bom cozinhado? Eu acho que não Mantei Calma aí Vamos lá Ó, tem pegar crânio de Weber Acho que isso aqui é interessante também Mas eu não vou fazer isso agora Tá Vamos aproveitar esse momento Pra fazer o negócio, cadê? Eu coloquei muita coisa, eu preciso de 20 aqui Esse negócio aqui de aranha é muito bom, mano Mas eu tenho que criar, tipo, um negócio muito Vocês estão ligados que, tipo assim, esse jogo é muito complexo Tem parte que você vai se dar mal Vai se dar bem, determinando Dependendo da situação Tadinho dele, precisa do funeral dele Será que eu posso enterrá-lo? Que macabro, que doideira Tá Tá, vamos lá, vamos lá Onde eu não explorei ainda Esse meio aqui A série aqui a gente já explorou, né? Vimos bastante comida A gente precisa ir lá naquela área lá Aqui, eu já tô até no caminho dela Só falar uma coisa pra vocês Vamos com tudo, né, guys? A vida é uma só Olha lá, a nossa mente tá boa Tá crescendo Nossa saúde tá boa A gente não tomou nenhum dano Perfeito Ai, eu fui pro lado errado Fui pra parede Vamos lá Tá chovendo alguns dias E a gente vai ter um problema gigantesco À noite A gente tem que se Precaver Vamos lá Ó, dá uma travadinha assim, gente Não é um vídeo É um jogo Que ele tá salvando Ele dá essa gargaladinha Ó, não tem ninguém aqui Então a gente consegue passar Meu amigo Essa aqui tem aranha master Que é a aranha mestre, né? Delas Meu Deus Corre Corre, amiguinho Corre Passamos com segurança Passamos Caraca, calma aí Vamos lá Mano, se tiver os búfalos nessa área aqui Esse jogo acabou, é meu Aí eu vou lá e morro, tá ligado? Aí é foda Eeeh, robôs! Os robôs são bons pra gente criar geladeira A gente não tem força ainda pra matá-los Cara, robô perto de aranha Só falta até os búfalos aqui E é GG, né? Vamos ver se aquela área de lá tem, né? Vamos andando pra cá Eu já tô com uma barba gigantesca E eu tenho que tirar ela, né, guys? Ai, a nossa... Por que a nossa... Parece esses bichos aqui doidos Tipo, monstros Eu não sei porquê Se a nossa mente está sã no jogo, né? Ó, tamo chegando numa área aqui, guys Que é a pedreira do jogo, né? Não é uma pedreira de dificuldade É pedreira de... Tem muitas pedras, ó lá, ó E no... Pedras num ambiente seguro, né? Diferente lá daqueles monstros lá que ficam lá Ó lá, tem esses bichos... Capirotinho aqui, ó Dá pra entender? Não Vamos beber um pouco de água aqui Talvez a água ajude o ambiente do meu personagem a melhorar Ó, aranhas, robôs Será que nessa área aqui que está Faltando aqui, né? Na minha frente Tem uma parada boa? Vamos ver, né? Vamos ver Aí está o final boss do jogo Deitado assim Oi? Piscou ele assim E aí? Beleza? Pô, esse robô é bom pra quebrar tudo aqui, ó Ele é perfeito pra isso Tipo, ele é muito bom pra essas situações Tipo, muito, muito ruins Não Não tem nada pra cá Nossa, imagina Pegar pedra aqui, velho Nossa senhora Tinha que ter um negócio de árvore aqui Ah, tem, né? Tem, tem, tem Bom, eu estou passando em volta dos robôs Porque eu quero... Ó, tem mármore ali pra poder fazer uns negócios também Que são interessantes Tá, beleza Eu vou passar por essa árvore aqui Eu tenho que ver Tá nessa parte aqui Cara, abelhas, robôs, pedra, árvore GG Se tiver um búfalo ali, acabou, mano Tipo, eu acho que é muito bom Não, não vai ter Não vai ter a pedra de novo, velho Pô, não podemos ter tudo, né, guys? A vida não é feita de só glórias Ela é feita de dificuldades também Olha uma frase pra você tatuar no seu braço No seu braço esquerdo E você vai se arrepender Você vai se arrepender E botar, sei lá, um unicórnio nele Tem gente que faz isso Vamos lá Ah... Putz, velho Caraca Mano, eu encontrei tudo Eu encontrei tudo Eu não encontrei um búfalo Tem jogo offline Que eu acho búfalo Assim, eu ando pro lado Achei búfalo Mano, eu rodei esse jogo todo, velho Não achei um búfalo E tá tudo... Mano, será que esses búfalos não estão aqui, não? E eu não procurei direito Cadê o meu boneco? Pô, mas ele tá muito longe de tudo, velho Vamos se eu me estabelecer aqui Nessa área onde eu tô Criar um perímetro Pular nessa área aqui, ó Vocês estão vendo no mapa? Não sei se vocês estão vendo Mas olha lá Tá vendo que tem várias árvores perto de várias pedras? Pô, isso vai ser perfeito O feno que vai ser o problema O feno vai ser uma porcaria de achar Pô, tem a máquina lá Destruidora lá Não sei que porcaria aquela ali E tem muita coisa, poxa Aqui é um lugar legal pra estabelecer, hein? É esse quadradinho aqui, ó Perto da outra coisa Vamos lá, vamos lá Vamos tentar Eu tenho que construir isso aqui De qualquer maneira Porque eu tenho que ter uma iluminação básica Máquina Aqui eu preciso de Construir Construir Ahn Eu preciso de Hum, eu preciso de árvores Vamos lá Cadê seus amigos? Ninguém veio, né? Vem todo mundo Comeu os outros Que gente podre Mano, como é que vocês veem lá de cima, mano? Olha lá, esse vai ser o problema O nosso problema social O convívio social vai ser meio problemático Não vai não, guys? Ó a dificuldade aqui, ó Ah, luz Atrapalha ele Vocês viram que eles fizeram uma careta? Não sei se deu pra Deu pra pegar Calma aí Vamos lá, vamos lá Calma aí Eu tenho que concentrar aqui E pensar no negócio aqui legal Cadê a bolsa? Cadê a bolsa? Cadê a bolsa? Cadê a bolsa? Aqui, ó Consegui fazer Legal demais Legal demais Vamos quebrar essas árvores aqui Em volta Precisamos quebrar E qualquer coisa A gente planta mais árvores aqui Perfeito Minha ideia é, mano Eu posso pegar as plantas E plantar as árvores aqui, mano Não tem problema Não tem problema Eu tenho um local Aqui na esquerda Que vocês estão vendo Pra poder botar mais coisas na mochila Não tem problema também, velho Cadê? É, problema de coisa Eu faço outro O problema é o graveto, velho O graveto que vai ser Meio cabeloso de pegar Vamos ver aqui Se tem graveto aqui Tenhamos graveto Vamos, pega a gente Pega lá na hora da pedreira A gente consegue pegar legal Vamos, beleza Perfeito Já estamos Já estamos com uma Uma coisa legal aqui, ó Ó, já estamos com Como é que fala? Tem que destruir Porque elas estão O que foi, gato? O gato está Zunindo na casa Vamos esperar aqui Beleza Aqui, vamos melhorar a nossa Mente Eu preciso fazer um negócio Que eu quero muito fazer aqui Só de sacanagem Cadê? 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 Não, não, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Ah, eu preciso de uma Um ponte agulhado Tá, calma aí Vamos lá Vamos fazer a máquina de sim De protótipo Precisamos de Eu já tenho coisa Ah, não, vai vir um monstro, ó Tá ouvindo? Uf, uf Ó, tá vendo ele? Ele vai vir aqui Eu vou matar ele Eu vou matar ele com o estilo, tá? Que eu tô falando sério aqui Cadê? Cadê? Cadê o bagulho? Tá aqui, tá aqui, tá aí Eu falei que eu ia matar ele com o estilo Vem, é você Vem, cachorro do mal Eu tô ouvindo eles Estão ouvindo, ó Lá no fundo, ó Cadê? Cadê você? Eu tô preparado pra tu, mano Vem, vem Vem Aqui é sobrevência mesmo, mano Você acha que vai ter um cão Um cachorro Um cachorro do inferno Vindo atrás Quinto dia, sempre vem, mano Ele é um desgraçado, mano Ele só vem de madrugada Eu acho que eu não tô preparado Mas eu tô preparado Mano, já morri várias vezes, mano Lerdão no jogo O que me chamou a atenção nesse jogo Foi a estética dele Olha que jogo maneirinho, mano Tem personagem muito maneiro Tipo, dá pra jogar com amigo, beleza Mas ele é muito maneirinho, mano Nesse sentido, velho Ele é muito da moralzinho, velho Ele é muito, tipo Caraca, muito fofinho, velho Aqui! Mano, ele é canalha! Morra, demônio! Eu tô preparado pra você Ih, ele veio com um dentezinho Que fofinho Veio com um dente Maravilha! Ó, o que eu vou fazer aqui agora Eu vou fazer o quê? Vou dar uma renovada Olha lá como que a... Eu já tenho como cozinhar aqui na fogueira, ó Perfeito, olha lá, ó Ela tá vendo que o status da comida melhorou, ó Porque tá cozinhada E ela vai durar um pouco mais tempo Mas claro, não é o que a gente quer Não tá perfeito Pode melhorar? Pode melhorar Vai melhorar? Eu quero que sim Então a ideia é fazer o quê? Fazer a geladeira Como é que a gente faz geladeira? A gente precisa de... É... Peças de robô Temos robô ali Então, beleza A gente consegue fazer De boa, tá ligado? Então a gente tem que... Sobreviver O jogo é esse Preciso de madeira aqui Preciso de quatro Eu tenho... Hum... Eu tenho? Tenho, tenho Vai dar dezesseis Certinho, ó Eu vou ficar com quatro Preciso de... Hum... Uma Duas Cadê? 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 Aqui, ó Preciso de dois disso aqui Beleza E mais dois disso aqui, ó Que é a pedra lapiada, né? Não, dois Preciso de um não Preciso de dois Beleza A gente consegue fazer o protótipo Destrave receitas Que a gente consegue destravar mais coisas, né? Beleza Perfeito Com isso a gente consegue fazer umas armadilhas Consegue fazer umas coisas legais, né? E principalmente o que a gente tá precisando aqui no momento Que é a nossa área de cozinha Eu preciso fazer essa fazenda aqui Eu não consigo fazer porque eu preciso do negócio do bicho Esse que é o complicado, tá ligado? Olha como que o negócio é importante Eu tenho varal de carne Que é a charqueada improvisada Eu posso fazer essa aqui Que faz comida boa Então, perfeito Vamos fazer ela Uma Duas Três Tem que garantir meus recursos pra outras situações também Vamos pegar aqui a panela Ó Aqui que eu preciso, ó Geladeira Eu preciso de algumas comidas E ela vai cozinhando aqui, ó Enquanto a gente vai Entendeu como que já é uma praticidade A gente vai ter uma comida garantida no dia Tá, beleza Já tenho equipamento de luta Eu preciso de alguma coisa de ciência aqui Que seja boa pra mim Logicamente Não uma coisa, tipo Zoada Eu preciso pegar mais pedras Porque eu quero pegar a geladeira E a gente já tem o material de ataque Beleza Eu preciso agora Ó, daqui a pouco eu vou ter que pegar isso aqui, ó Eita Vamos lá, pegar isso aqui agora Perfeito Eu preciso fazer a barba também Que a barba é boa pra fazer algumas coisinhas no jogo A gente vai ter que fazer uma coisa bem delicada Que é lutar A gente vai ter que lutar Contra aquele robô lá do mal É, a gente vai ter que lutar contra ele Pra gente fazer a geladeira Sim, sim, sim Depois a gente vai atrás dos búfalos Nossa, vai ser muito chato lutar contra eles O bom É que eu acho que no Aquele grandão que vai correndo atrás dos outros Acho que ele vai se destruindo Destruindo algumas coisas aqui no caminho Mano, é esse que ataca de longe? Nossa, esquece Esse aqui ataca de longe Não tem como não É um que ataca de longe É um bispo Então eles remetem a Esse aqui é muito esquisito Ó, deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir E vai atacar Ai, tomei muito Vem, vem, vem Vem cavalo Cacete Mano, que isso? Ajuda Ajuda externo Não vale Ele vai quebrar tudo Bom Ele é bom pra isso Ele quebra tudo Oi, mané Vem aqui Vem aqui Vem aqui Rolê Ele é muito bom pra isso Vem, vem Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá, monstro Vem lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Quebra Vem lá, monstro Vem lá, monstro Vem lá, vem lá Oi Aqui, darido Vem aqui, corno Cornito Cornito Aqui Falou que o ônibus Resolveu, né Caraca Olha o tempo Que eu economizei Pra não fazer nada Olha o tempo Vem, vem, vem lá, corno Vem lá, cornito Ei, lasqueira Vem, vem na cornito Que maravilha, mano Vai falar que essa área aqui que eu peguei não foi boa Foi ótimo, mano E aí eu posso pegar um dia pra poder pegar os negócios Tipo, que vai demorar mesmo É, viu Chamou de corno Já era, mano Pode ser até no mundo dos videogames Se você chamar de corno, mano O chifrudo fica puto Pode ser em qualquer jogo do mundo, mano É, vai ser meio complicado jogar Lutar contra eles Agora, no primeiro momento Fazer as geladeiras Tá fora de questão Por enquanto E agora a gente tem que voltar Né De cabeça baixa Pra nossa casa Bom, a gente foi um dia Produtivo, né Vamos esperar mais um Cadê? Ó, a nossa base aqui a gente consegue ver legal Porque fica no mapa, né Não é legal isso aqui, velho Nossa, que bacana A gente já tem o equipamento pra matar eles, ó Eu posso fazer isso aqui Fazer o quê? Virar o quê? Virar comida Ela vai ficar Estragadinha por um tempo Mas depois ela vai melhorar Olha a comida aqui Tá maravilhosa ali Olha isso aqui, velho Vai falar que isso aqui não dá bom Laumôndegas Podia ter deixado ali, né E não ter usado Mas tudo bem Beleza Eu tenho que encontrar a área dos búfalos Ó, a comida Sempre vai fazer carvão Olha lá o carvão lá embaixo ali, ó E eu já tenho uma comida aqui, ó Eu pego o negócio estragado Faz um negocinho melhor Venha, venha Nossa, eu acho que Desculpa, desculpa Mano, eu acho que eu matei a mão A mãe de alguém, velho Cacetada Vem, vem, vem você Só você, só você Vem Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez A noite vai ser essa Toma 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 O bom de lutar contra a aranha É que a aranha não tem como contra-atacar Se você dá um ataque nela, já era Calma, a gente brinca aqui de Ciranda Cirandinha, guys Relaxou, relaxou Cacete Meu Deus Cara, esse bagulho de Do, da Mano, quanto de teia de aranha Que eu tô pegando aqui Não tá no gibi, velho Morreu Aí, foi, né, guys E aí, o que que eu faço, ó Uma carnizinha de monstro Certo? E aí a gente vem e complementa E aí a gente vai pegar uma môndega É assim que se vive a vida Perigosamente Mano, quanta teia Dá pra fazer umas paradinhas Legal aqui, hein, mano Vamos ver o que dá pra fazer Aqui na ciência Nada Dá pra fazer Absolutamente Nada Nada Não dá pra fazer nada Nada Não dá pra fazer nada, velho Ah, dá pra Não dá pra fazer isso aqui Mas é uma parede que, pô Obviamente vão ser destruídas, né Precisamos de cocô Caraca, a gente pode fazer um negócio Pô, eu tenho que achar o orgulho Calma aí Deixa eu ver uma área do mapa aqui Isso aqui a gente achou Ah, onde? Aqui, ó Elas tão lá, ó Preciso pegar esse caminho todo Periculoso demais, velho Olha a base Ah, eu tinha que ter botado a base Mais pra cá, né Aí eu foquei mais no negócio Não tem importância Eu acho que eu consigo sobreviver A um Um dia completo Sem estar na minha base Já sobrevivi a quase Quase sete Por que eu não vou sobreviver a esse, né Não tem o porquê Eu temer Vamos lá Vamos passar direto aqui Até porque Ah, o chão tá periculoso demais Sai A teia de aranha É ruim Eu tenho que evitar a teia Teia no chão Perfeito Aruba Vamos lá, calma aí Vamos lá, calma aí Vamos pensar que legal Beleza Eu tenho que fazer duas bases Eu tenho o suficiente Pra fazer duas bases Não Preciso de dia Vim Dezesseis De madeira E o resto eu já tenho Beleza Ah, eu preciso de que? É... Vim pra cá, ó Eu tenho certeza Que só pode tá aqui, mano Não tem nenhuma área do jogo Que eu não fui, velho Que eu saiba, né Porque, pô O... O coisa não vai tá aqui Porque, pô Explorei essa área toda aqui Não dava Não vai tá O búfalo Não vai tá no pântano Só se não tem búfalo, velho Se não tiver búfalo, mano Acabou o jogo Pra fazer plantação Fertibilização Pra botar plantação no jogo Tem que ter búfalo? Como é que eu vou jogar sem búfalo? Não tem como, velho É inviável Tipo Você tem noção que não tem como? Tudo depende da parada Ó, vamos pra cá E a gente já tem um caminho correto Pra ir pra lá Beleza Só seguir a trilha Tipo, vai ficar muito difícil, guys Aí não tem A possibilidade é inexistente Vocês estão ligados nisso? Que a possibilidade é inexistente Pra fazer esse tipo de coisa? Não tem como E tem os coisas aqui também Estão morrendo aqui Se eu der um presente especial pra ele aqui Ele me dá um bagulho muito, muito top Mas a gente não tem, né? Obviamente A gente pode criar duas bases lá Mas infelizmente É, posso deixar aquela base lá, né? Ó, os sapinhos aqui Já estão ressurgindo aqui das cinzas Mano, será que esse lugar Que eu não passei Ignorei Tem búfalos? É possível Ó, já tô preocupado aqui Já não tem feno Meu negócio já vai Estar abaixo de 27 Não tem, mano Olha essa área aqui Toda fechada, mano Não tem, mano Não tem búfalos aqui É só coelho Que bosta E eu vim Crente-crente com um trouxa Que ia ter um bagulho aqui Ó, a gente já sabe que Esse caminho todo Que eu tô Não tem E tem feno Porque os búfalos Eles sempre caminham E sempre ficam Na área que tem feno E eu não lembro De ter tirado o jogo, né? Tem como você Criar o mundo Da sua forma, né? Tendo um bicho Não tendo um bicho Enfim Você pode ir mudando Da sua maneira, tá? Ué? Ué, tem alguma coisa Perseguindo meu personagem? Que eu não saiba? Que eu vi ali Um sinalzinho ali De vida Quando aparece Sua barra de vida É quando alguma coisa Tá querendo te matar Mas não tem ninguém Me matando ali Tentando me matar Não tem nada Eu realmente Fiquei confuso agora Será que dentro Tem que aqui Essa parte de cima aqui Eu ignorei E tem Ah, mano Tem sim, mano Caraca, eu vi Esse bagulho suspeito Aqui, velho Mano, eu sou muito burro Ah, não Pior que não Quando é Essa paradinha ali Eu vou explicar pra vocês Tem um búfalo especial Mano, eles estão aqui, velho Não é possível É só seguir Ah lá Tô seguindo Cadê você? Não tá aqui Ué, mano Tô andando Ah lá Eu já achei todas as áreas Lá Um monte de coisa Aqui Realmente não tem Caraca, mano É uma trilha certinha Aqui, ó Vamos lá Aqui pra cá também Ah, mano Que tristeza Vai tá naquele cantinho Ali, velho Ah, mano É possível, mano Que barulho foi esse? Aqui vai tá pra cá, ó A direção do Do Aqui, ó Caraca, tô indo Uma perseguição Frenética aqui Se tá aqui É pra cá, ó Ah lá, viu? O maior rastreador Do mundo, guys Tá aqui Cadê? Beleza Outro Achamos outro aqui Não vai tá aqui, né? Então você vai tá lá, ó Não pode tá aqui na parede Não pode não atravessar a parede Você tá num canto Ou eu perdi De direção Realmente, guys Eu achei que tava nessa área aqui E realmente não tá Olha só Eu andei esse caminho todo Se ele estiver aqui Mano Eu explorei essa área toda aqui Eita, nós Bom A gente tá pegando feno, né? Skin No final não é um dia desperdiçado Caraca, eu tô olhando umas 300 vezes, mano Não tem nada Cara, o que que eu não O que que eu não tô vendo, mano? Opa! Que problema foi essa? Ah, tá Tá, 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 tá Mano, eu não entendi nada Já tem uma área aqui Já pronta, guys Maravilha Bom, vamos lá Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar esse negócio Levar pra minha fazenda Aqui eu vou ter a minha própria área De coisa grátis Simplesar de búfalo Maravilha, mano Eu vou pegar esse bagulho aqui E destruir Eu sou um gênio Eu sou o gênio do mal Beleza, mano Perfeito, perfeito, perfeito Hum, eu posso botar isso lá na minha fazenda É verdade Posso botar tudo isso lá, ó Pronto Pega fogo aqui não, hein A saúde sua vai cair Filho, eu sei disso Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei de tudo isso Mas eu preciso de carvão também É Não vai ter nenhum monstro agora no dia 10 Mano, e se eu destruir isso aqui com martelo? Mano, se vir um bicho aqui Tentar me bater, mano O cachorro lá no fundo? Pô, mas é de quantos dias que você vem pra cá O capetudo? Vai virar o dia agora, hein? 9? Ah, no dia 9 vai ter lua cheia aqui, ó É o que tá dizendo o jogo Lua cheia não precisa de... Lua nova, né? Aquela lua que dá uma claridade enorme Não precisa de lâmpada O jogo já vai estar em iluminação própria Legal Vamos pegar esse carvão todo aqui Pô, que bagulho inútil que eu tô aqui na mão Ahn... No momento Que é inútil, né? Comida que eu já tô cheio É, meio que é o negócio que eu já tinha antes Preciso de... Árvores Cara, tô cheio de coisa na bag Eu preciso de bastante árvores e carvão Vamos lá Vamos pegar esse carvão todo aqui Carvão até pode substituir a parte da... Beleza? Acho que até é demais Caraca, mano O bagulho bugou agora Madeira não tem tanto Eu tenho bastante coisa aqui, guys Eu tenho que me livrar de bastante coisa aqui Que é inútil Vamos falar real Vamos lá Deixa eu pensar aqui Acho que... Esse ouro a mais aqui não tá se pagando Ué? Mano, por que eu tô gastando energia pra poder coisar se tem carvão no chão? Aqui Ué? Ah, não tem Eu não fui ali não E tem mar ali, hein? Ó, ó Ê... Ê... Búfalo, búfalo É o búfalo? É o búfalo? Será que é o búfalo? Vamos lá É, gente Não fiquem bravos, não Mas ele dá Ele tira E ele dá, tá? Então Eu sou bonzinho Não me achem fora da mão da natureza, não Porque eu sou bonzinho Epa Área de ressuscitação Bom, bom saber Mano, já tem uns lugares legais pra eu ressuscitar Eu vou ressuscitar na merda? Sim Mas é melhor que tu ficar morto e acabar o server, né? Gente, você morre e não volta, tá, guys? Só se você botar uma mod pra isso Mas morreu, não voltou Ok? Ok Mano, eu quero que eu entre aqui Eu só ouço o barulho do búfalo Vamos Na toca do inimigo Beleza, jogo Bacana Bacana Que você vai me dar mais, hein? É isso? Opa, já tem uma área de teleporte legal Pra onde vai essa área que grande aqui, hein? Vamos lá Nada É um quadrado Ah, pelo amor do Assim É mais perigoso Cara, se bem que tem Tá perto da minha casa No jogo, né? Cara, não tem búfalo, mano Eu não tô achando búfalo Nem que Deus Me ajude a achar búfalo Não acho Não tem búfalo, velho Incrível Olha o mapa que eu achei Olha o mapa Sem búfalo nenhum Olha isso, velho Mano Mano Não tem búfalo Olha Um, dois, três Vamos lá, contar os teleportes Quatro Cinco Cinco teleportes Eu não parei em um Que tem búfalo Um Um Ai, jogo Me ajuda E olha onde eu tô Eu não consigo nem chegar lá Porque tem muita aranha aqui E a aranha rainha tá aqui, tá? Que é mais É um É um boss É um mini boss Nenhum boss de verdade É um mini boss Se você for parar pra pensar Vamos lá Tem que pegar a árvore aqui Vambora Preciso fazer a barba Minha saúde tá Não sei como que ela tá aumentando Acho que é por causa do Do coisa Parecia uns Um bicho estranho assim Acho que Na visão de vocês não aparece Mas na minha aparece Olha lá Não tô atacando ninguém Olha lá Essa área aqui É essa área de cá, né? Mano, tô ouvindo um bichinho, velho Será que é ele? O Tatu Bola ali Eu odeio esse bichinho Pô, ele dá bastante coisa No Together, hein? Tem esse jogo aqui Também no Together Dá pra jogar com Quatro pessoas Mano, ele não pula Isso aqui nem ferrando Ah, mano É uma área avulsa, velho Ai, não tô machando Nenhum búfalo Acho que nem tem isso aí, mano Acho que o búfalo Ele é um Ele já tá extinto aqui Há muito tempo E eu tô só Só acreditando Que ele existe Ele é tipo Papai Noel do jogo Opa, já tô com o suficiente aqui Só falta o negócio Acompanhar junto, né? Outra área Que eu já passei por aqui Vamos lá Beleza Tem que ter um negócio aqui Pra me livrar Tô cheio de coisa E pra cá, hein? Vamos lá Vamos lá Nessa linha reta ali, ó Pra lá Aquele lado de lá Que tem? Sai daqui Eu explorei Eu explorei Posso dar de cara com a parede? Com certeza Mas Curioso A gente só vai matar a gente Se a gente explorar ela Ó Ó Parede Vai ter nada aqui Vai ter nada 100% Falei, velho Desperdício A minha esperança Só tá sendo jogada No lixo Esse lugar aqui Eu não fui Eu vou ter que andar Na esquerda aqui Eu acho que é parede também Olha lá A água acompanhando lá Tá bem onde tá a câmera Mas a água tá acompanhando Olha lá a água ali Estão vendo aqui embaixo? A água tá acompanhando Ai, velho Que triste Bom, pelo menos A fogueira decente Eu vou conseguir colocar Mano Eu acho que tá Bufado de aranha, mano Olha isso aqui Tem aranha Suprema aqui Tem todos os tipos de aranha Essa pedreira aqui Eu já fui Eu tô dando a volta Em círculos aqui, né Pra mim é base de novo, né Basicamente Base de novo, basicamente Sua redundância Elicson e sua redundância Não, não Não adianta pegar esse aqui Senão vou ficar coisa na mão Beleza Que merda é essa, mano? Um grito Opa Esqueci de um detalhe Olha quanta gente com raiva, hein Oh, lasqueira Meu Deus É muita gente com raiva Sai Sai, bom Sai, demônio Mano, eu acho que eu vou fazer isso O dia todo, velho Que isso? Tá maluco Jesus Jesus, criado Cristo Sai, 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 sai Aqui, ó Toma a luz na cara Não fiz nada contra ninguém Eu acho que eu vou ficar Eu acho que eu vou ficar Andando em círculos E a minha mente Indo pro cacete, né Ai Ai E a mente como? Já foi Já foi pra Já foi de Vasco Meu Deus Não ataca nunca Prontinho Sai, sai, sai Não, não Tu que tá aqui Tu que tá com o mais seguido O meu seguidor Favorito Toma O próximo Vem o próximo Enquanto que eu tô de coisa Ah, tá bom, tá bom Eu mato os dois ainda Eu mato os dois ainda Você e a sua mãe A gente derrota os dois Tá bom, tá bom demais Nossa, quanta carne, hein Dá pra dar um alimentinho Uma comidinha boa Foi uma comidinha boa Cadê a minha estrada Pra poder ir pra lá Né Já um local legal aqui Eu tenho que eliminar Muitas aranhas aqui, né Acho que a necessidade vai Nossa, quanta aranha Gente É muita aranha no jogo Que isso, mano Qual é a necessidade, game? Opa Opa, opa, opa Salvando o jogo aqui Pisando em ovos Sai, sai, sai Beleza Não, um de cada vez Suona Que tal Toma, toma Vocês não são aranhas unidas Vocês nem são unidas, né Cara, mas é estranho, né Apareceu um negócio de bicho ali E realmente ele não apareceu Vamos pra nossa base agora Olha onde eu tô E é onde ela tá a base, né Cadê, cadê, cadê Pô, tem uma machada aqui, né Eu tinha um machado, né Tinha, tinha Opa, o dia A noite ela tá muito mais Pequena, né Ela tá diminuindo Ah, dia nove Não vai ter noite Basicamente, né Porque vai ser o A lua cheia E a lua cheia A gente não vai ter Precip... Precipitar, não Preocupar com isso, né Vamos fazer uma coisa bacana Que é um baú A gente precisa de um baú Olha quanta coisa a gente tem aqui, cara Comititas A gente precisa de um baú pra isso Sobrevivência Comida Ciência Não é ciência que ajuda, né Não Não Cadê o baú, velho Cadê o baú, velho Cadê o baú 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 Boa baú Beleza, já sei onde tá o baú Uma Duas Três Volta aqui Eu esqueci Vamos colocar as coisas Que a gente já tem demais Calma aí, minha gata Oi Eu sei que você quer carinho Mas agora é a hora da gravação Tudo bom? Fala um oi Fala um oi Fala um oi Vem cá, vem cá, vem cá Fica aqui comigo Só não coisa o fio, não Não co... Não co... É, não passa no fio, não Que pode desconectar E a Alexa começa a falar Ela não falou agora Graças a Deus Tá passando meu tempo O X, X Vem pra cá, X É o nome da minha gata, X, gente Ai, meu Deus E agora? Madeira a gente precisa É, essas pedras aqui A gente tá recolhendo Carvão a gente não precisa No momento, né? A gente já tem muito ouro Esses negocinhos a gente vai Mantendo aqui em cima Comida a gente manter aqui, ó Ó Tufo Já deu um tumo na comida A nossa mente já foi De arrasto, né? Eu preciso de... Cadê aquele negócio de barba? Fazer a barba do meu personagem Beleza E aqui, ó Precisamos botar uma pá aqui E essa muda aqui também Cadê o negócio de barba? Beleza Conseguimos a barba do teu personagem Botamos essa barba aqui também E também esse negocinho aqui Nossa, eu preciso de outro baú, velho Já Já pra agora Já tenho todos esses negócios aqui Que valem a pena Hum... Comidinha Eu vou fazer a comida agora Pra deixar pronta Pra próxima, né? Não posso botar ali Porque, ó Já tenho comida suficiente Beleza Vou ter que me resolver Com a questão de... Caraca, pra onde eu vou? Esse meio aqui Não tem nada Cadê? É... Não sei, cara Eu não sei Eu não fui pra cá ainda não Falta essa área do meio aqui, ó Pode estar naquela área do meio ali Essa área aqui já foi totalmente explorada Não, né? Se bem que não Eu não fui totalmente pra lá, não Despertou a minha curiosidade aqui Vamos lá Tem que ter o... Cadê o negócio de quebrar? Martelo Martelo, peguei Peguei, peguei, peguei O que eu posso fazer aqui agora? Posso fazer a fogueira Hum... Eu já tô com pouco feno, né? Hum... Não vai ser legal não, hein? É, não vai ser bacana não É... Não tenho feno suficiente Não tenho pedra suficiente Hum... Então eu vou deixar pelo menos essa parte aqui Essa aqui Cadê a outra? E a coisa é aqui, ó A pedra ela vale mais pra poder fazer Olha lá Viu o que eu falei pra vocês? A pedra vai valer mais a pena Vamos pegar mais pedra Porque a pedra é boa com... A gente fazer vários locais que tem a fogueira Pra gente poder... Ficar ali, ó Reser... É... Tipo, assegurado, né? Essa área aqui já foi Eu não sei por que eu tô fazendo isso Se eu posso botar aquele robô Pra poder fazer o trabalho sujo, né? Bem que eu tô desperdiçando um equipamento, né? Então acho que eu tenho que parar de fazer isso Pega a comida aqui, ó Mano, aquele bicho ali Ele... Ele... Ele dá raio laser, mano Não dá pra... Tancar uma parada dessa agora Que é... Eu... São... Faz nove dias do jogo Ah, não preciso me preocupar com coisa Eu vou explorar bastante Nossa, podia botar, sabe o que? Aquele bichinho só pra bater aqui direto Eu vou fazer isso amanhã no jogo No outro dia, no dia 10 Ó, lua cheia Não precisa de... Eu me preocupar com isso, ó Porque a iluminação da lua Já vai ajudar a gente Nesse sentido A gente tem equipamento de luta Pra lutar se vier um monstro pra cima da gente Hum... Nossa, que triste, olha Olha que porcaria Nossa senhora Quanta plantação, velho E não tem um cocôzinho Pra gente pegar e... Fazer virar alguma coisa, né guys Isso é muito triste Eu não sei nem o que esse troço aqui de metal faz Essa batata mental contém um poder grande e assustador Será que aquele negócio maligno lá não tem a ver com isso? Eu não sei, eu não sei Realmente me gera esta dúvida Na mente Não sei muito da lore do jogo não, velho Eu jogo porque eu gosto Mas, mano, que técnica maneiro Eu jogo assim, mano Tu olha assim e fala Cara, que maneiro Pô, me chamou atenção Vou comprar E assim eu compro Não é porque, tipo Tava uma promoção de... Cinco Vinte e cinco conto Pra comprar todas as coisas do jogo Não Tipo, era... Basicamente isso Ela viu como que fica? Bacana, né? Caraca, tem tudo aqui, velho Por que eu tô explorando? Cara, o boneco não dorme há dias, velho Eu acho que eu vou dar uma noite boa de sono pra ele Ixi Ixi, Maria Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano, eu vou botar a aranha e a rainha Pra bater nos robôs Fazer essa guerra Ih, está muito afastado do seu mando, hein Que tal você conversar aqui, ó Mano, olha quanto que eu já tenho, velho Esse negócio Boa, boa, boa Bom, eu vou fazer de tudo pro personagem ter um dia legal Destruir essas árvores aqui Pô Pedra Eu acho que Com relação a o... Búfalo Eu vou ter dificuldade pra fazer plantação Mas em questão de A gente ter Comida Pra sobreviver Beleza Pedra Comida E a gente pode fazer uma geladeira ali, mano Eu acho que Eu não posso Eu não preciso de ir pra outros lugares, cara Eu acho que aqui é tranquilo Eu preciso criar um ambiente seguro Pra com que eu lute com elas tranquilamente Ó Não vou bater nessas aqui Eu vou bater nessas aqui Eu tô preocupado com um monstro aqui Que vem sempre nessa área de cá Beleza Beleza, vamos lá Eita Fazer mais uma aqui, ó Cadê Move o chão do lugar O que é? É necessário uma máquina pra construir fim de pincel Ela anota algumas coisas, eu acho Ou ela faz alguma coisa, sei lá Vamos ver as armas aqui Que a gente pode fazer de arma Cuspe dente nos seus inimigos Ó, já tenho Legal Preciso de abelha Mina de abelha Abelhas militarizam Militari Militarizadas O que daria de errado? Não sei Muitas coisas podem dar de errado, né É bom ler isso aqui e aprender Enquanto tu tá fazendo as coisas aqui no jogo Vamos lá Nossa, meu dedo Meu dedo no coiso já tá Sobrevivência Opa Pegar insetos Já posso pegar uns excetrônicos aqui Captura de feras aladas Legal Bacana Vou pegar esse E esse Dá pra fazer os dois, velho Ó A gente vai pegar Ó, use a máquina de ciência Para construir um protótipo Vambora A gente já tem o que precisa aqui Beleza, perfeito E a gente bota O que? Uma isca É, malandro Malandramente Vamos lá Precisamos fazer outro baú Que já realmente já tá cheio Corda Fazer uma corda aqui Quanto tá meu feno? Quanto que eu tenho de feno? É uma boa pergunta Eu não sei a quantidade de feno que eu tenho Sobrevivência Redes de insetos Vamos fazer a rede de insetos Beleza Temos muito feno aqui Um chapéuzinho Baracategas Precisamos de outro baú Realmente Se faz necessário, né? Aí o outro do start together Eu não precisava de entrar em um E vir entrar em outro Ele já Se eu clicava Se eu tivesse aquele recurso Ele já fazia legal Direto Tipo Muito mais rápido, né? Muito mais prático Carvão Vamos pegar coisas que a gente pode se livrar E ficar suave Perdão Beleza Caraca É O negócio de barba Eu acho que eu não vou precisar Eu vou precisar de agora pegar Não Acho que aqui Eu não vou precisar no momento Preciso de pedras e madeira Vou pegar bastante madeira agora Pedras e madeira Conta outro É Cadê? Bacana Tem mais alguma coisa que eu possa me livrar aqui Eu acho que aqui é legal Pronto Eu já tenho um negócio de pedra aqui O que eu posso fazer aqui? Posso fazer Porque eu tenho bastante pedra E um coisa Então um dia eu posso sobreviver Legal Cadê o negócio de dormir aqui? Para pegar inseto Cadê o negócio de inseto aqui? Nossa Está afastado Está muito tudo afastado Eu tenho que passar por aqui Por essas abelhas E até Passar pelos Crows Chegar lá e pegar uma Pelo menos Umas abelhas Vamos ver aqui De comida aqui Que dá para fazer um negócio De abelhas Pólvora Um punhado De pólvora Não, não, não Cadê o negócio? Estruturas Cadê o negócio de coméia Aqui que dá para fazer legal? Que eu vi Magia Magia Esse negócio aqui dá para fazer um Chegou no meu território Por quê? É, né Eu acho que eu Pertubei uma galera Ih Vocês podem ver Se for investigar bem Vamos botar aqueles Cadê vocês? Vamos botar robôs Versus Né Eu boto eles para atropelar Esses aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos fazer uma brincadeira Isso pode custar Muito? É Não deu certo, né Eu fui meio besta agora Que não deu certo de nenhum Aí eu vou matar essa árvore aqui E vai crescer outra árvore Ó Você vai ver que vai crescer outra árvore Bolada atrás de mim, ó Ih, não cresceu dessa vez Eu acho que eu fui beitado É Ir para cá realmente é desperdício de De coisa, né Vamos ver o que Ah, mas não vem me perturbar, não Vamos lá De manhã Ó, já estou chegando perto da noite Volto para minha Minha humilde residência De aranha eu quero Gosto muito Me gusta Mano, eu não sei ainda Para que serve Caraca Ih, peguei um bichinho ali Ah, mano Vai encher o saco de outro Pô Aqui Você está me enchendo o saco Uma rei, mano Demônio do capeta Aí vem o capetinho Lá embaixo Eu estou ouvindo o somzinho dele Já está me irritando O som dele me irrita Não é que eu não gosto Ele me irrita Ih, peguei uma pena, hein Peguei outro Mas estou iluminado, hein Opa Peguei outro Oxei, hein Venha Venha que o papai está aqui Mano, eu vou fazer até uma comida Enquanto eu mato ele Papo reto Venha, demônio Tem vários Tem vários, guys Ó Tem vários Tem vários Tem vários, ó Vão ser muitos Vai ser interessante isso aqui Eu ouvi Eu não sei de onde está vindo Ai Chegaram ele Os reis das confusões Chegou um Toma aqui, ó Dá pra fazer aquilo ali Estruturas Ferramentas Eu consigo fazer aquilo ali Ué, cadê a pena que eu tinha Chapéu 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 mais clasudo Kit de costura Com sete roupas desagradáveis Eu posso fazer mais um, hein Ó lá Posso fazer uma roupinha legal Cadê o bagulho de teia? Do Homem-Aranha aqui Vem, Homem-Aranha É, vamos atrás daquele Daquelas abelhas, né Vambora Ai, caminho ruim aqui, velho Meu Deus do céu, cara Que bosta É, né, bosta, né Tipo Buff Tipo, não chega, né Não chega Quando elas saem Eu já tô, tipo Meio caminho na frente Meio que Meio que É Aleatório, né Meio que Pô, legal Tipo, não é Impactante assim Vamos passar por ali E ir pra Esquerda Beleza Eu sempre aperto Tab, gente Porque Você faz isso aqui Isso aqui Você acaba Perdendo um pouco Do seu local Onde você tá, né Perde Tem uma palavra Que eu me esqueci Qual o nome Pra isso Referência Você perde um pouco Da referência Da onde você Está, né Aí complica Cara Eu vou plantar Aqui Pronto Porque eu plantei ali Tipo, qual foi a ideia E o meu critério Pra plantar ali Mano, quando depois Eu passar daqui E for pra lá Eu já vou ter um local Pra me segurar De que eu posso Conseguir fazer Alguma coisa ali Sacou? Cadê? 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 Ouço Ouço Bichos Mas não Não consigo Frutinha lá, ó Já tô com uma comida Aqui já, ó Cardida no boneco Se você achar um búfalo Aqui Muito aleatório Eu vou ficar Poxa Que triste E tem um bagulho ali Calma aí, calma aí Vamos lá, vamos lá Área inexplorável, hein Não tem nada Não tem nada aqui, ó Não chega até lá Oxe, jogo Jogo também Vou te contar, hein Eita Que besta Vamos lá Eu consigo fazer uma fogueira? Claro que eu consigo Mano, é muita aranha Meu Jesus Até os mortos Não ficam em paz Vocês viram ali? Uma criação de aranha De uma aranha gigantesca Nem os bichos Ficam em paz Meu Deus do céu Vamos capturar Tamo com a nossa rede É nosso E os outros Vêm atrás, né? Não ouvi nada Tchau Oi, gente Minha gata Quero achar atenção Pela manhã Tudo bom, minha fofucha Só deixa eu só terminar o dia E eu vou te dar atenção Hein? Minha babuzinha Minha gata É, responde Olha, fala Na live No vídeo Na live não No vídeo É assim mesmo Tá, deixa eu ver aqui Como é a gente consegue fazer Pegando favo de mel Não temos favo de mel No momento Caraca, qual a areazinha assim Que eu falei assim Caraca, eu entrei ali Não fui nada Aqui Ah, na esquerda Vamos ver nessa esquerda aqui, ó Tem plantinha aqui, né? Aparentemente não Tem planta aqui Mas eu não O que foi isso, gato? Do nada Deu um troncadão aqui Do nada Eu olhei assim Ué, não entendi Realmente eu senti Um pouco de confusão Na minha mente Eu acho que esse negócio aqui, ó Ah, o grande assustador Poder grande assustador Maligno Estão vendo um barulhinho No fundo De terrorzinho? Beleza Pegar comida aqui Seguir o caminho, ó Se a gente ganha favo de mel aqui Não, ganha ferrão É, mas assim Captura mais fácil, né? Eu achei que é um local O jeito mais seguro De capturar o negócio do bicho, né? Hum, realmente aqui Não tem nada, né? A gente foi Sem sucesso nenhum, né? Vamos agora seguir aqui Viagem Bacana Vamos pegar aqui Comida Tem alguma coisa aqui Não tem nada Só desencargo de consciência Não vai ter nenhum caminho Pra poder ir pro búfalo mesmo Então só pra desencargo A gente já pega uma cenourinha aqui Beleza Sabe? É um desencargo de consciência Que a gente tá mantendo assim Sempre pra Ficar tranquilo no jogo, né? Só pra gente falar Caraca, eu pelo menos fui, né? Pelo menos eu tentei É isso É o famoso Pelo menos eu tentei Certo? Estou pegando muita comida Muita planta Nossa, se eu tivesse Aquele boneco de planta Nossa, eu ia jogar Planta pra cacete Mas o boneco que joga Planta em qualquer lugar Ele é a favor De não ter madeira Então você fica Caraca, o que eu faço No jogo? Nada Estou cansado Eu não aguento mais Ver a aranha na minha frente Cara, eu não aguento mais Eu não aguento mais É por isso que o boneco O jogo O boneco O boneco O boneco do jogo Pô, eu não fui nessa área aqui não Nessa área aqui Desperto minha curiosidade Vamos lá Aqui beirando O absurdo do caminho Andando até o jogo dizer Que a gente não vai ter visão Aqui Beleza Cadê o negócio de dormir? Não tem Não aparece Eu consigo fazer não? Consigo? Eu tenho que ter o protótipo Coitado Ah, ele vai ficar mal da cabeça Come o negocinho Pra melhorar a cabecinha Aí, vai Ô jogo Tá de brincadeira Que eu vou ser trouxa E não entender Que tem carvão aqui Ou tem que colocar Uma pena de pássaros vermelha Vamos ver o que dá pra fazer Com essa pena de pássaros vermelha Dardo de fogo Use uma máquina pra construir Dá pra fazer lá nos robôs Agora sim Dardo de fogo É um excelente equipamento, né? Cuspa a sonolência nos seus inimigos Pô, bacana Mas o dardo de fogo já é uma coisa, hein? Já é uma coisa Será que aqui Eu vou encontrar os búfalos? Será? Eu os encontrei Onde você tava, meu menino? Aonde você tava? Fala com o papai Onde você tava? Aonde você tava? Me dá esse cocô aí, mano Eu vou pegar o cocô de vocês Arrudo Oi, meu irmãozinho Mano, depois de quase duas horas Nossa, tem até mochila aqui, velho Perfeito Tem tudo Tem um saco de dormir, coitado Ele vai dormir uma vez na vida Nossa, que coisa boa O personagem, né? Nossa, que coisa bacana O personagem, olha Tem a noite de sono aqui, velho Nossa, que bonito Momento lindo pro personagem E ainda tem um osso aqui, ó Pra quebrar, ó Pega, filho, pega Deixa eu me livrar disso aqui no chão? Aqui não tem nada Mas é uma bolsa pra pegar Bacana É o quê? É um pegar Aprodrecido Chapéu de palha Não é o Luffy, não, tá? É um chapéu de palha Bom Vamos estabelecer coisas aqui Inimigos Tomei um choque Tomei um choque do bagulho Mano Eu tô meio um puta choque do bagulho É que eu tô descalço Calma aí, mano Vou botar um chinelo, velho Ah, mano Que isso? É um puta choque, mano Que porra que é essa, mano? Caraca Ah, mano Eu tô chorando, mano Eu tô chorando de rir, velho Tá ligado? Não tô chorando de verdade Tô chorando de rir Que porra que é essa, mano? Pô, eu bati com a boca Eu já Tipo, bati com a boca mesmo É, burrice, né? É o que eu tô falando perto, guys Pra captar o som legal Pô, bacana É outra base pra mim fazer Bacana, legal Cadê o negócio da barba? Não tá aqui comigo Eu tenho que ter Ai, ai Eu já tenho uma fogueirinha ali O que que tem ali? Tem aranhas, né? Acho que não Tem não Caralho, eu passei por aqui Acampei aqui E eu não vi isso aqui, mano Como eu não vi? Ah, é porcos Perfeito, perfeito Perfeito Já tem um local Gente pra me proteger Perfeito Qual a diferença dessa pra essa? Acho que se eu botar isso aqui Eu já pego Plantar rodo, família Só tem isso A mente do boneco vai Vai, tipo Ficar bem mais tranquila E eu tenho comida pra isso E eu tenho coisa pra fazer protótipo Tenho, tenho Cadê o negócio de Tem, tem também aqui Vamos lá ajudar o personagem aqui também Cadê, cadê, cadê? Senão a mente dele vai pro espaço, guys A gente tem que A mente também é um negócio É um fator determinante, né? Sobrevivência Eu tenho a parada aqui Eu peguei Eu peguei, não peguei? Cadê? Mano, eu juro que eu peguei o bagulho de dormir, velho Ah, não Eu peguei, velho Cadê? Passa Para passar a noite Conforto Para passar a noite Beleza, perfeito Já tô com ele aqui A mente dele vai ficar um pouco melhor lá Opa, tem um negocinho aqui Tem a galinha ali, beleza Mano, eu tenho que ver o que eu posso fazer a mais aqui Vamos lá Vamos lá, jogo Posso fazer? Não posso fazer Eu tô cheio de coisa lá no outro lugar Tá A minha base Aonde tá? Aonde eu devia tá Tá aqui Tá, eu vou montar outra base aqui Não tem problema Não tem problema Não tem problema Vou montar uma outra base aqui Fé Tá bem que eu sempre levo meus negócios Pra Aqui comigo, né Pra ficar seguro Nossa, eu montei uma base muito boa lá Velho Caraca Que bosta Mas aqui eu vou ter plantação, né Ah, cacete Seu filho de merda Você apareceu agora, seu capetudo Você vai ver só Seu bosta Vem aqui, vem aqui Eu tenho uns amiguinhos meus aqui, ó Que vão te ajudar Vamos meter um pauzinho em você Você vai ficar doidinho Cadê eles? Cadê eles? Inclusive, meus amigos Venham, venham Me ajudem Tem um monstro gigante atrás de mim Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Esse cara vai seguir Até a gente matar ele, tá, gente? Essa aqui é a informação Que eu já tô dando agora Aí, galera Pode me ajudar aí? E aí? Eu vou ajudar vocês, ó Quero ver aqui, ó Quero ver bater neles Tô quase indo Derrotar esse bicho Mano, que merda Eu tomei o dano Mano, esses bichos Não protege ninguém Vamos lá Primeiro comida Linha de ferro Vamos nos preparar mesmo Beleza Vamos lá, vamos lá Vem comigo, vem comigo Você vai vir comigo mesmo? Demônio Eu ia querer dormir legal Pro meu personagem ficar com a mente sã E caraca Isso aqui vai me levar pra onde? Área inexplorável? Bacana Ah Pântano Bacana Caraca, se eu fugir dele Ficar bem longe Acho que eu consigo Botar o boneco pra dormir E ele não morrer Vamos fazer essa experimentação? Como assim, mano? Você não tinha que tá aqui, mano Aqui é o teto do bagulho, mano Como assim? Tá, beleza Como que o bicho tava ali, mano? Pra me bater Não tinha como Né? Árvore maligninha Outra árvore maligninha aqui? Ué, mas é só Ué, tô estranhando isso aqui, velho Voltei Ah, beleza Deixa eu ver aqui Pessoal de cá E agora a gente vai andando Tudo bom? Oi, prazer Meu nome é Elix Vem com você? Calma aí Deixa eu pensar legal Onde tá minha base agora? Tá lá Vamos voltar pra lá E matar aquele monstro lá Será que a gente se livrou dele Só de dormir, velho? X, para de fazer isso, cara Você tá me fazendo rir, velho Para de fazer isso, cara Você tá me fazendo rir Bate, 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 bate Briga, 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 briga Uh Uh Yes Oh, dá pra pegar o bagulho aqui, ó Pega, 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 pega Pega tudo, pega tudo Rouba tudo, rouba tudo Rouba os caras, mano Olha que legal Peixe Bacana, roubei tudo aqui, ó Mano, aqui tá muito bom Uhul Ah, tá bom até demais Cadê, 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 cadê Tentáculo O que isso aqui faz? Aqui tá bom demais Aqui tá bom demais Tá, calma aí Vou tentar derrotar ele aqui Um, dois Eu já sei Eu tenho uma ideia muito melhor Vem, vem, vem Vem, seu otário Eu tenho uns amiguinhos pra te apresentar Temos bastante dia pra isso Ó, já tem dois ali Dois negocinhos ali Se autodestruam Destrói isso aí daí pra mim Eles atacando ali Aqui eles atacando aqui Aqui em cima Ai, cacete, vai atacar eu Eita Toma, toma Toma ataque, ó Já perdeu metade da vida Toma Obrigado Agora vem pra cá, vem Ué, tu vai vazar? Se eu tô aqui, pô Vem pra esse lado de cá Vem pra esse lado de cá Ai, para de me fazer rir Mano, ele perdeu a orientação, ó lá Ele só vaga no bagulho Ele tá desorientado O bichinho tá desorientado Ele não sabe formular um Ele não sabe mais pra um lugar, véi Olha isso O bagulho bugou a mente dele Olha isso O bagulho bugou a mente dele Ele tá desorientado, mano Ele não sabe pra onde ir mais Ele tá ali, mano Ele tá avulso no jogo Que isso, mano O bicho tá avulso, mano O bicho tá avulso Mano, ele não sabe onde eu tô mais Olha isso, que doido Tá bom, né Caraca, mano Perdeu metade da vida Nunca mais vai recuperar Caraca, excelente, né, cara Caraca, mano Que excelente isso aqui, véi Vamos lá Agora a gente vai pegar isso aqui Cocô de búfalo Com certeza Quanto dia cocô de búfalo Ai, o jogo tá falando aqui Que eu Já tem outro dia Ô, preciso de um baúzinho, hein Ô, esse caminho aqui dá pra onde? Eu não cheguei Ah, pode até dar uma volta Mas eu preciso de olhar, né Eu não olhei Teve coisa que eu não olhei Que eu tava na cara Tinha até feito fogueira Eu não achei os búfalos Por que não dar uma olhada aqui também? Né, tudo válido, né Caraca, peguei um negócio de monstro aqui Muito top Olha lá, olha lá, olha lá Está ficando tarde Vai escurecer logo Sei disso, né Jogo me tacando obviedades Nossa, que jogo Tá grande, véi Mano, que merda é aquela ali? Pegar coisa anelar Não sei o que é isso O que seria uma coisa anelar, guys? Fica aí a dúvida, né Fica aí a pergunta, né Vamos deixar aí pra você aí no comentário colocar O que seria uma coisa anelar? Fica aí a pergunta pra vocês Eu jogo pra vocês Devolvo, ó Truco Que a gente vem precisar de cá É, dá uma volta, né Uma ciranda, cirandinha, né A gente deu uma cirandinha aqui, né Tô ouvindo passos de monstro Ó É Esse negócio aqui, ó Nada, nada, nada e nada Opa, não tem madeira, hein O alerta, o alerta aqui, ó Tocando, ó Vamos lá pra nossa localização, hein Começar pra ter Sabe qual é o problema de bater em árvore? É que a outra árvore é vindo do nada, ó Ó, vocês vão ver, ó Ó a magia acontecendo, ó Ih, não houve magia nenhuma Toma Toma sua árvore canalha Tá avulsa Trouxa Tome-lhe Casa a casa? Casa a casa? Quem falou isso? Tu viu no jogo ali a mensagem casa a casa? Frase estranha Frase estranha Tá bom, né? Plausível Sobrevivência Sobrevivência Vamos dormir mais uma vez aqui E botar um fogozinho aqui, né Pra dar uma Uh Cadê a madeira? Tem nesse negócio podre aqui que já Já serve pra esse tipo de ocasião Botar mais árvore aqui Fazer a barba também, né Fazer a barba é bom E algumas pessoas gostam Ó, vira um barulhinho esquisito? Eu tô com tanta fome É, comei, pô Cala a boca, fica quieto A saúde melhorou Beleza, calma aí Eu tenho que pensar aqui Cara, eu preciso melhorar essa base Preciso de pedra Preciso das outras coisas lá Tá, beleza Eu preciso tirar a mão das coisas que eu tenho aqui Vamos fazer o quê? Bauzinho Bauzinho Manter aqui no chão Eu tenho quanto de madeira? Tenho o suficiente? Vamos pegar aqui Antes do coisa acabar Um Dois Três Faz o baú Rede Fica Pena Fica Já tenho duas espadas Fica 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 Porque agora tem sentido ficar Fica Madeira total É, fica, né? Tem um dia todo pra isso Fica Fica No caminho de lá Salvar aqui, né? Pra gente ficar Tranquilinho aqui, né? Na esquerda agora, né? Nessa volta da esquerda agora E a gente vai virar pra esquerda Pra gente poder acessar aquela parte lá E trazer as coisas de lá pra cá, né? Principalmente Negócio de cozinha, baú Eu tô com o martelo aqui Pra poder quebrar Esse negócio também Pra esquerda Pra esse lado de cá Vamos subir Beleza Tô com tanta fome Eu já entendi Que você tá com fome O vestido do jogo Eu acho que o negócio Nem veio mais Porque eles mataram Acho que eles mataram Aquele Aquela árvore lá Que tava causando problemas Vamos ver a planta Que tá aqui, ó Na esquerda Que tem as plantações ali, ó Já prontas Já deve ter alguma Planta já Feita lá, ó Eu sei do que eu tô fazendo, mano Toma Aí, tá vendo? Tá vendo? Ó a aula que eu tô dando aqui, mano Ó a aula Vamos lá Agora é só seguir Pra onde? Agora Ai meu Deus Acho que errei com a minha Errei com a minha? Não Eu fiz uma pequena pausa Pra poder pegar comida É verdade Às vezes eu me perco Aqui na Na parada aqui Que eu tenho que pensar Várias coisas ao mesmo tempo Cara, a casa deles Tá nas aranhas Velho Quanto de aranha grátis Vai dar aqui, velho? Não tá escrito Vamos lá que já tá escurecendo E o boneco já tá ficando Um reclamão pra caramba Já tá com fome Então vambora E daqui a pouco A gente vai ficar sem luz, né Sem a A parte lá do equipamento Pra poder passar Vamos lá Beleza? Pra que evitar Principalmente essa área aqui, ó Pra ouvir esse barulhinho chato Evitar, né? Bacana Olha onde fica Sai! 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 Eeeh! Sou mais rápido Eeeh! Não pega nunca Pega nunca, guys Vocês pegam nunca, mano Vocês tem que estudar Pra pegar o meu boneco Vamos botar as coisas aqui Você, vem pra cá Posso desperdiçar itens, né? Você, vem pra cá também Só pão, vou ter que pegar Nossa senhora, quase que eu vou fazer uma besteira estupenda aqui Aqui, dá pra pegar aqui Planta, né? Ah, mano, que burrice que eu fiz Ai! Para, esse martelo é maluco Mano, por que eu peguei um chapéu que eu já tô usando, velho? Não faz sentido Hum... Se eu quero dar uma badzinha aqui, acho que vai ficar um desperdício total, né? Baú, vou manter aqui Mano, por que eu tô com esse bagulho, velho? Beleza Beleza Uma das coisas que eu posso desperdiçar ou não, né? É um lugar muito ruim pra ficar, já é isso Não dá pra ficar mais, infelizmente Bom, agora a gente já consegue fazer a transferência De escola, né? Qual escola? Vamos se fuder em outro lugar, vamos Nossa, não dá nem pra... Ir pra outro lugar agora Nossa senhora, nossa! Vou ter mais lá, né? Cadê, cadê? Eu não tô com arma nenhuma aqui Vou ter que me segurar, né, guys? Meu modo lutador, eu vou ter que me segurar Lembra que a comida eu deixei lá? É grande e pesado Tá, tá forte, tá forte demais Ai, guys Maravilha, mano A gente conseguiu conquistar muitas coisas aqui Achamos muito mapa Olha o mapa zoom Olha o início do vídeo Olha, olha o mapa E eu posso falar pra vocês Tem mais Porque a gente não explorou a parte do barco Quando a gente explorar as embarcações A gente vai conseguir Abrir muito mais o mapa Vamos com uma caixa legal aqui Vou causar uma mini confusão aqui Só pra dar uma Brincada com o boneco Pra descerando a cirandinha, né? O ruim é que na tela toda O bagulho fica, né? Esse que é o foda Esse que é o foda Dessa parte aqui, né? Você tenta matar um bicho isolado Acabar alertando todos Aí É uma dificuldade Beleza, perfeito Eles vão voltar pra casa Ah, erraram Uhul 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 Erraram também de novo Nunca me pegaram Beleza, perfeito Agora a gente Nossa senhora Que dor que deu nos olhos agora Vamos para a área certa Correta Que é Mano, eu esqueci agora Cadê a área dos búfalos? Cadê a área? A área tá aqui Esquerda Esquerda não Direita Para a direita Para a direita E chegamos lá Com segurança, né guys? Tem aranhas aqui perto também Vamos explorar essa parte aqui Das aranhas Para ficar suave Direita, né guys? Deixa eu ver aqui É, é Essa área do cantinho aqui Podia ter pegado a raid, né? Tadinho dele Precisa do funeral ideal Funeral ideal? Mano, essa palavra Tá rodeando a minha cabeça Eu não sei ainda O que pensar Do que pode ser, velho Tipo, o que será? O que eu imagino que seja Eu faço a mínima ideia Para a direita Para lá Beleza, vamos Andando aqui Só andando na trilha aqui Tem uma comidinha aqui até Perfeito, guys Perfeito, cara Isso aqui tá muito bom, velho Finalmente voltamos Para a área Que a gente pode entrar E falar Obrigado, Deus Conseguimos chegar aqui Um Dois Um Dois Conseguimos fazer o protótipo Aqui de boa Um Local pequeno, né? Eu vou expandir ele Não se preocupem Cocô Falta bastante cocô Acho que eu tenho cocô aqui, ó Não tem Calma aí Cozinha Panela Não tem Não tem panela Panela Ai, não tem panela Cadê aquelas pedras todas Que eu tinha? Caraca Não tem nenhuma delas Que triste Ah, que triste Pegar de madeira, né? Acho que ficou lá, né, velho Que paia, velho Que paia Estrutura Cocô Hum O que é o pato aqui, ó Isso aqui Ah, isso aqui tem que estar aqui, ó Isso Eu acho que eu não peguei a outra Isso aqui Isso aqui Carvão Isso aqui eu já tenho dez Já é legal aqui também Nossa, vou precisar de mais ainda Nossa Olha Eu vou precisar de mais É Tem noção, ó Olha lá Vou precisar Beleza Beleza Perda a fogueira aqui Se aparecer o negócio do dia Eu consigo fazer Bom, guys Eu acho que eu vou dar uma parada por aqui Porque já tá dando Já tá longo demais o vídeo Eu vou fazer alguns shorts Interessantes deles Assistam o vídeo até o fim Tamo junto sempre Quem ficou comigo aqui Até o final do vídeo Eu acho que vocês devem Ter gostado do vídeo Comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu trago mais Esse jogo Essa aventura Conseguimos 14 dias aí Bem concluídos E é isso, guys Salvar e voltar Para o menu principal Não se preocupe Vamos estar esperando Deixar Mandei sair Cara Que doideira, velho Que doideira, cara Isso aqui foi muito louco, mano A gente Mano Cara Esse jogo é muito doido Muito doido também Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu Fui E aí Tchau